Você aí já parou pra pensar se compensa ter uma segunda moto? Eu sou o Rafael e seja bem-vindo ao meu canal. Durante muito tempo eu fiquei preocupado e pensando se compensava ou não ter uma segunda moto. Coisas, por exemplo, se o custo ia compensar, se eu ia ter que pagar o IPVA a mais ia me pesar, ou o fato de comprar uma segunda moto ia me pesar, mas ao mesmo tempo também a preocupação de estar desgastando uma moto grande no dia a dia, no uso diário, gastando pneu, quilometragem, tempo de revisão, as peças e tudo mais. Mas por que ao invés de a gente ficar aqui no estúdio debatendo sobre isso, por que a gente não pega a minha segunda moto, que é uma Honda Elite que está toda personalizada, e vai pra rua dar um rolê? Mas e aí, vale a pena ter uma segunda moto ou será que não vale? Bom galera, eu já estou aqui então já há alguns meses com a minha scooter, minha segunda moto. Eu tenho aqui uma Honda Elite 125, e como primeira moto eu tenho uma Yamaha MT-09, que é a famosa Thanos. E galera, eu pesquisei muito antes de comprar a Elite, porque eu queria saber se eu ia ter um custo bem mais alto, né? Afinal, eu ia ter dois IPVA's pra pagar, duas revisões, duas trocas de conjunto de pneu. Então eu estava preocupado com isso, né? No caso eu tenho seguro nas duas também. Depois de pesquisar bastante, né? Conversar com bastante gente, Qual que foi a conclusão que eu cheguei? Se você usa a moto só de fim de semana, pra dar rolê, pra fazer viagem, não compensa ter uma segunda moto. Agora, se você, como eu, usa a moto todo dia, e eu usei bastante tempo, né? Quando eu tive Harley, eu usava minha Harley todos os dias pra vir trabalhar. Quando eu peguei a CB650F, também usava ela todo dia pra trabalhar e dar rolê. Mesma coisa com a 09. E aí o que que acontecia? A 09 tem um consumo aqui em postos de caudas, mais ou menos aí na cidade, em torno de 13, 14 km por litro. Já aqui na Elite eu tenho em torno de 40. Porém, se a gente for pegar o preço da Elite, que é 10 mil reais mais ou menos, né? O que eu paguei nela na época. E usar isso de combustível, eu vou ter combustível aí pra rodar muito tempo. Então, assim, com uma conta rápida, você vê que financeiramente não compensa. Porém, o que que acontece? Usando a 09 como moto pra todo dia, eu tenho que colocar um pneu que dure mais. Eu tenho que fazer mais revisões nela. Quando eu for vender ela, ela vai ter mais quilômetros rodados à toa, tipo, quilômetro rodado dentro de cidade. Que eu não vou poder usar a moto porque ela foi feita, né? Que é um uso mais esportivo. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Depois que eu peguei a Elite, o que que aconteceu? Eu consegui colocar pneu mais esportivo na 09. Hoje ela tá rodando aí de supercórdia. Eu posso carregar várias coisas aqui na Elite sem ter medo de riscar tanque nem nada, porque, né, o tanque dela tá debaixo do banco. Então, eu consigo levar caixa, encomenda que eu recebo, esse tipo de coisa. Eu consigo carregar aqui na Elite. Já levei até a escada nela. Coisa que eu não ia conseguir fazer com a 09. E outra, cara, eu paro ela na rua, sabe? Eu paro a Elite na rua sem medo, sabe? De ninguém lá mexer, arriscar, quebrar alguma coisa. Eu paro ela em qualquer cantinho. Super fácil, super simples, leve. Então, são essas praticidades que fazem compensar ter uma segunda moto. E outra, vamos falar assim, se eu tô aqui andando de boa e tal e acontece algum tipo de acidente, né, ou, sei lá, eu caio com a moto aqui, o que pode acontecer? Dar uma esbarradinha, né, alguém, sei lá, derrubar ela no bolsão. É um custo que o seguro, no caso, não cobre. O meu seguro, no caso, não cobre. E eu vou ter um custo muito menor se isso acontecer na Elite do que com a 09. Então, o que eu sugiro pra vocês? Se você usar a moto todo dia pra trabalhar e também quer dar rolê de fim de semana e puder pegar duas motos, seria o ideal. Uma street ou uma scooter e a outra moto que você quer ter maior, né, uma esportiva, uma big trail. Aí você escolhe de acordo com o tipo de uso. Agora, o que você não pode deixar de ter é um bom equipamento, um capacete bom. E é por isso que lá no meu Instagram eu tô fazendo um sorteio de um capacete Axis. Você escolhe qual modelo de capacete você quer, qual grafismo e qual viseira você quer. Mano, tá imperdível, sério. E se eu fosse você, correr aqui na minha descrição desse vídeo e já vai lá conferir o sorteio no Instagram. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintal